Não, a questão é que... Não, na verdade não vai ter três atirando, porque a gente fala pra atirar de sniper Porque dá tempo de você matar o monitor rápido e voltar pra limpar os mobs Porque não vai ter alguém te cobrindo Agora é só me reviver aí Pega suas posições aí Já tô aqui Comecemos Armas da Raid se tiverem, não vem Direita Três, dois, um, joga Esquerda 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 Meio pegou Três, dois, um, joga Monitor Esquerda De novo Deve estar acessando agora É Deve estar acessando agora É É Meio pegou Três, dois, um, joga Dano Esquerda 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 Ó Tua Fica Agora Calma Los Tentando Eles não é 3, 2, 1, joga. 3, 2, 1, joga. Um, joga. Eu tô direito. Meio pegou. Peraí, galera. Peraí. Três, dois, um... Joga. 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 Esquerda atrás, esquerda atrás. Agora eu tenho só na direita a sala, tá? Peraí. Meio pegou. Três, dois, um... Joga. Atenção, monitor. Peraí. Eu tô meio. Peraí. Tá bem. Vai ter. Peraí. 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 Meio pegou. Três, dois, um... Joga. Tentou esquerda, Rodrigo. Esquerda, Rodrigo. Camisão. Tem. Meio pegou. Três, dois, um... Joga. 와, Bruno? Olha ele que pode vir, porque a criança não é solada. Ele é um atraso. 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 Atenção que são sentinelas agora, que dá para a explosiva. Pegou. 3, 2, 1, joga! Muito à direita! E aí, pegou! 3, 2, 1, joga! Só mais duas, deixa! Cheio! 1, 2, 2, 1, go! Cato! Bloqueei a sentinela exclusiva com uma espada solar, meio pegou! 3, 2, 1, joga! Fica atento no monitor aí que eu to leve na minha área. Quebrou? Boa. Tá caindo. Caiu agora. Ei, pegou. 3, 2, 1, joga. Não. 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 Ele só troca a sua bota só. Mas é raro. Não. 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 Não.